Olá! Hoje eu vou falar nesse vídeo por que é importante você não buscar se encontrar, mas sim você criar a sua melhor versão. Fala, galera! Barba Ruiba aqui na área, diretamente de Kyoto, no Japão, e vim falar aqui do Templo de Ouro, um dos templos mais bonitos e mais conhecidos aqui dessa região, e resolvi fazer essa mensagem para te gerar uma reflexão interessante sobre como você deve se encontrar na sua vida. Mas antes de ir para a mensagem, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque você assim não vai perder nenhuma pílula de sabedoria aí no futuro. Então, tem muita gente que inicia um período sabático, uma viagem longa, um mochilão pela Europa, enfim, várias coisas aí para se encontrar na vida, né? Chegou aquele ponto no trabalho, na carreira, que não aguenta mais, que está sofrendo, está acordando todo dia chorando para ir para o trabalho, precisa de um break para se encontrar. Se você fica com esse mindset de se encontrar, grandes são as chances de você se frustrar ao longo desse caminho. O importante é você mudar isso para um mindset de eu preciso me criar, eu preciso me renovar, eu preciso criar uma nova versão, uma melhor versão em relação à minha pessoa. Porque quando você muda esse mindset, você se torna protagonista da sua própria jornada, e todas as experiências e vivências que você for coletando ao longo desses passos aí vão contribuir, vão servir de insumo para você modelar essa nova versão. E assim você fica responsável pelo seu destino e não deixe na mão do acaso ou não deixe na mão do que acontecer, você cria essas oportunidades. Então a mensagem central é, não tente se encontrar numa viagem dessa, numa experiência dessa, seja protagonista e crie os seus passos, crie a sua jornada, vá coletando tudo que você for vendo aí para te ajudar a se reinventar, a modelar uma nova vida, a hackear tudo que não faz mais sentido para você, questione tudo aquilo que a sociedade disse que era certo e errado e vá lá e crie a sua própria versão. Então é isso, mensagem rápida aqui, diretamente de Kyoto. Espero que tenha feito sentido para você. Se gostou, dê o seu like, compartilhe com a galera que talvez seja essa busca aí por uma nova versão na sua própria vida. E se você gosta de vídeos como esse, dá uma olhada aqui no canal, porque eu tenho certeza que várias pílulas dessa vão plantar sementinhas interessantes para uma mudança positiva na sua vida. E se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você não vai perder nada no futuro, beleza? Até a próxima!